Há uns dias das eleições para a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra e para a Mesa da Assembleia Magna, os estudantes tiveram a oportunidade de votar antecipadamente. A Presidente da Comissão Eleitoral, Dora Santo, realça a importância do ato no contexto pandémico atual. Dar uma oportunidade às pessoas que não podem ir votar na quinta-feira, poderem votar no outro dia, ou seja, antecipadamente. E também é muito útil, e agora ainda mais, tendo em conta aqui a pandemia Covid, que é nós nunca sabemos quando é que estamos disponíveis ou indisponíveis. Ao contrário do sucedido no anterior ato eleitoral para a Direção-Geral e para a Mesa da Assembleia Magna, o voto antecipado decorreu sem inscrição prévia. Todos os estudantes inscritos na Universidade de Coimbra puderam votar. Nós, enquanto Comissão Eleitoral, decidimos que era melhor não haver essa inscrição mesmo por causa da pandemia Covid-19, ou seja, para abrirmos a toda a comunidade. No que toca à adesão, por parte dos estudantes, Dora Santo mostrou-se satisfeita. Sim, confesso que está a exceder. Não pensava mesmo que não vinha tanta gente. O facto deste ano ser aberto a toda a gente sem que haja uma inscrição prévia, está a trazer muito mais recolha. As urnas do voto antecipado serão apenas abertas na quinta-feira, dia 19. Como estão, elas estão seladas nos quadros quantos? Às 22. Faço o fecho, sem o apuramento, e depois elas vão ficar na sala do Conselho Fiscal, que é quem está a tratar da eleição, e ficam lá guardadas, sendo que só nós é que temos acesso à sala, até às 19h do dia 19 de novembro. As eleições decorrem no dia 19 de novembro. As listas na corrida para a Direção-Geral e para a Mesa da Assembleia Magna são a lista F e a lista G.